O maior apagão na internet. Esse assunto entrou em alta desde ontem e a gente vai dar uma olhada no que tá acontecendo. Esse vídeo é pra você, que como eu, tá totalmente de fora do que tá acontecendo. Vamos olhar primeiramente aqui no Reddit. O apagão supernético de hoje afetou-se a internet? A entrepresa que trabalho usa CrowdStrike, então caiu algum sistema sim, mas já voltou ao normal. Então um pouquinho do Brasil foi afetado. Vamos entender o que tá acontecendo, vamos pesquisar o nome dessa empresa. Essa empresa aqui, ela parece ser uma empresa de servidor de segurança, né? Uma empresa de segurança, na verdade. Start your free trial now. Tá, bem simples, bem simples. E foi essa empresa aqui que caiu. E se a gente quiser comprar ações pra essa empresa, caiu 11,10%. Vamos nessa outra página aqui do Reddit, onde fala exatamente o que aconteceu. CrowdStrike e Microsoft. Entenda o apagão que afetou boa parte do mundo nessa sexta. Um apagão cibernético que está afetando nessa sexta-feira. Voos, empresas de mídia, bancos e serviços de saúde em vários países ao redor do mundo. O CEO da CrowdStrike, Kurtz. Eu já sinto que eu já vi esse nome na minha vida. Confirme que a interrupção não foi um incidente de segurança no seu ataque cibernético. Ele acrescentou que os clientes foram afetados pelo defeito de uma atualização do sistema da empresa. Ó, então isso aqui. A gente pode dar uma pesquisada nesse trecho aqui. Porque o que eu ouvi falar até agora. Era que quiseram fazer algum teste pra ver se eles conseguem apagar a internet mundialmente. Aqui, olha só. Então ele copiou esse trecho aqui. Nesse portal G1. Aliás, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei no vídeo. Basicamente, além do G1, temos esse site aqui. Que no caso, temos aqui o TV Atividade. Temos aqui essa criação de sites Curitiba. Então se a gente for ver, tem a mesma frase aqui. CEO da CrowdStrike e tal, 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 tal. A mesma informação. Tem aqui no blog do Jader Santos. Tem aqui no Twitter. Tem no Instagram. Então, na verdade, essa mesma frase, ela tá em todos os lugares. Então, serviços como Microsoft Defender, Microsoft Defender para Endpoint, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, OneDrive, SharePoint Online e Windows 365, Viva Engage, foram afetados. Vamos ver se meu Windows Defender foi afetado. Vamos abrir ele aqui. Tá, o firewall só tem que ativar aqui, né? Porque eu sempre desativo. Porque sim. Então, pelo menos pra mim aqui, tá tranquilinho. Tá funcionando normalmente. Nossos clientes permanecem totalmente protegidos. Disse eu. Vamos ver o que vai acontecer se entrar aqui. Pronexão Total Comunicação e Marketing. Tá. Área de atualização em uma ferramenta da empresa norte-americana, que serve para detectar possíveis invasões hackers, ocasionou um apagão global. Tela azul no aeroporto do Newark e nos Estados Unidos durante o apagão cibernético. Aliás, eu tenho uma curiosidade. Vamos pesquisar no R-B-S-O-D do Reddit. Prontinho. Então, temos aqui Times Square B-S-O-D. Cara, foi enviado na R-B-X, primeiramente, né? Cara, então, literalmente, a Times Square inteira foi afetada. Se liga nisso, né? Tem isso aqui, Crowd Strike Mega Thread. Até aquela borra de Chicago foi afetada, véi. Eu acho que isso aqui é edição, não sei. Eu tô achando que isso aqui é edição. Porque a balona tá perfeita aqui, ó. Vamos voltar pra aquela notícia que a gente tava lendo. Então, tá bem aqui, ó. A dona do Windows afirmou, por volta das 8h10, é que a falha já havia sido resolvida. Mas que problemas residuales ainda poderiam ocorrer. Os aplicativos Teams, PowerBL e Fabric, por exemplo, apresentavam instabilidade até a ultimatorização desta reportagem. Se você foi afetado por isso, veja aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Vamos ver se o que é da metrópolis agora. Em períodos, as instituições de serviços ao redor do mundo são afetadas e relatam problemas de TI. Cara, cancelar voos é complicado. No Reino Unido, consultórios médicos de clínica geral disseram que não conseguem acessar registros de pacientes ou marcar consultas. A Sky News ficou fora do ar por algumas horas, mas retomou transmissão. Enquanto a maior empresa ferroviária da Grã-Bretanha alertou os passageiros a esperarem interrupções devido a problemas generalizados de TI. Caraca, velho, esse assunto aqui tá pesado, velho. Temos aqui um vídeo, uma timeline, parece que o cara gravou, do Flight Radar 24, mostrando o tráfico de avião nos Estados Unidos. Então, como vocês podem observar, olha como diminui. Cara, olha isso. Ó, aqui São Diego aparece vários ainda, só que, tipo, desapareceu muitos. Ó, ó, olha isso. Do nada desaparece e do nada volta a aparecer tudo, tá vendo? Ó, de novo. Se concentram aqui em algumas regiões, tá vendo aqui, ó? Aqui assim. Só que depois aparece tudo de novo. E tem uma prova de como que isso afetou várias linhas aéreas. Eu quero saber o que que você acha disso. Se você foi afetado, se você não foi. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu quero saber. Comenta aí. Então, isso aí foi um vídeo rápido de notícia, entre aspas, né? Pra gente ter mais ou menos ali por cima do que que aconteceu. Então, amanhã tem mais.